Bom dia, bom dia a todas e a todos. Eu quero dar um abraço no prefeito Jonas Donizete, de quem fui colega na Câmara dos Deputados no segundo mandato que desempenhei, antes dele ser eleito consagrado da cidade de Campinas. Quero saudar, dar um abraço muito especial ao prefeito que nos acolhe aqui na cidade de Niterói, meu companheiro de movimento estudantil, quase de outra encarnação, portanto, prefeito Rodrigo Neves. É uma honra, Rodrigo, ser acolhido em Niterói, uma cidade em que a política resiste e se apresenta como solução para a mediação dos problemas do povo. Quero agradecer e saudar aos prefeitos do meu partido, querido prefeito Edivaldo Nogueira, da cidade de Aracaju, meu amigo, meu companheiro de partido, saudar ao prefeito Paulo Bonfim, da cidade de Juazeiro. Eu brincava com o Paulo, que certa feita o Rio Grande do Sul se juntou a Minas e desse processo saiu Getúlio, uma parte importante do desenvolvimento do Brasil. Imaginem o Rio Grande junto com o Rio e com o Nordeste, representado aqui pelo Sergipe e pela Bahia. Eu sei que estão na plateia diversos prefeitos e prefeitas com quem eu convivo na minha vida. Quero saudar a presença da prefeita Paula, da cidade de Pelotas, minha cidade, cidade da minha família. Quero saudar a prefeita Socorro, da cidade de Rio Branco, dizer que é sempre bom ver as mulheres ocupando determinados espaços em que nós ocupamos ainda tão pouco. Eu recebi na manhã de hoje a carta, ou a versão final da carta de Niterói, e quero começar manifestando a minha felicidade com o que encontrei nesse documento formulado por vocês. Creio que é importante que nós comecemos o debate sabendo em que Brasil nós vivemos e o que esperamos e quais as razões que fazem com que alguém que hoje é deputada estadual, mas que já foi deputada federal e que já foi vereadora, como tenho certeza que muitos de vocês também foram, concorra à presidência da República. Nós somos hoje um país urbano. Mais de 70% do povo brasileiro vive nas nossas cidades, sobretudo nas nossas médias e grandes cidades que vocês aqui reunidos representam. Nós somos um país com mais de 13 milhões de desempregados. Nós somos um país que no ápice da revolução da tecnologia e no momento que o mundo debate a internet das coisas, tem 1 milhão e 200 mil casas, 1 milhão e 200 mil lares cozinhando com lenha e não mais com gás, em função do preço, do aumento do preço, que é maior do que 50%. Nós somos um país em que, apenas no estado de São Paulo, 700 mil pessoas vivem com R$ 133 ao mês. Ou seja, não nos basta, enquanto povo, fazer a reflexão de que nós precisamos dobrar a renda do povo brasileiro. Nós precisamos combater fortemente as desigualdades sociais. E eu sou candidata a presidente porque acredito que o Brasil pode se tornar uma grande nação. e que a construção de um projeto de desenvolvimento próprio para o nosso país e que sirva ao nosso povo é o que é capaz de combater o conjunto das desigualdades que nós vivemos. É evidente que alguém como eu, de esquerda, uma mulher de esquerda candidata à presidência da República, tem como centro o combate das desigualdades sociais. O Brasil é um país que se forma a partir da desigualdade econômica, da desigualdade entre homens e mulheres, da desigualdade entre negros e brancos, mas a desigualdade brasileira também se manifesta na concentração de recursos da União e na ampla maioria de serviços que são prestados pelos municípios. Ou seja, pensar na desigualdade brasileira também é pensar em qual papel nós queremos que desempenhem as autoridades locais e as prefeituras municipais nesse projeto de desenvolvimento. Ou seja, há como o Brasil se desenvolver e ser uma grande nação enquanto os prefeitos seguirem ir à Brasília com o Pires na mão, pedindo recursos para dar conta das angústias do povo do nosso país, que não vive na abstração da federação, mas que vive nas cidades, não há. E, portanto, pensar no projeto de desenvolvimento do país e no combate às desigualdades também passa por pensar em como redistribuir melhor os recursos entre União, Estados e municípios. Para nós, esses púlpitos que a água fica embaixo são péssimos para quem bebe uns 10 litros de água por 10 minutos, como eu, viu, gente? Mas vamos lá. Para nós, o centro do debate eleitoral deve ser como enfrentar a crise. Me assusta um pouco que nós tenhamos eleições gerais e que nós vivamos uma crise com essa dimensão e não estejamos obcecados, enquanto políticos que somos, em apresentar saídas para a crise. Para nós, do PCdoB, e para a minha candidatura, o centro das saídas para a crise brasileira passa pela recomposição da capacidade de investimento do Estado. O problema é que a maior parte dos candidatos a presidente, quando falam em recomposição da capacidade de investimento do Estado, pensam que o Estado deve seguir concentrando recursos. E, para nós, recompor a capacidade de investimento do Estado significa recompor a capacidade de investimento da União, do Governo Central, dos Estados que vivem uma situação de crise intensa fiscal. Estamos no Rio, e eu sou gaúcho, ou seja, dois Estados. Vejo o prefeito Márcio Lacerda, de Minas, Estados que vivem a situação da crise fiscal. E os municípios também precisam ter capacidade de investimento. Vejam, quando os candidatos apresentam as suas soluções para o ensino fundamental, para os temas da saúde básica, ao fim e ao cabo, eles mantêm a lógica de concentração de recursos. Quem melhor para definir qual pode ser ou como transformar o ensino fundamental na sua cidade do que a autoridade local? Ou nós vamos sempre seguir apresentando saídas como a federalização de tudo o que tem problemas no Brasil? Ou seja, concentrando mais responsabilidades na União e não percebendo que o poder local e que as autoridades locais têm capacidade para enfrentar esses problemas. Então, o primeiro dos compromissos que eu quero levar ou apresentar para vocês é a ideia de que, se é verdade que nós precisamos recompor a capacidade de investimento do Estado, porque eu acredito no Estado e acredito que ele, a partir de um projeto de desenvolvimento para o país, é que pode fazer com que nós saiamos da crise econômica, mas me comprometo de pensar os investimentos a partir da lógica do Comitê de Assuntos Federativos e da ideia de que é possível governar em parcerado com os governadores e com os prefeitos, não na política apenas, também nela, mas nos recursos. A segunda questão é que é impossível que nós retomemos a capacidade de investimento do Estado e o crescimento da economia se nós não provocarmos uma reforma do Estado brasileiro. Ou seja, é preciso pensar nos grandes temas da macroeconomia, como colocar juros e câmbio a serviço da nossa indústria porque os empregos não caem do céu. Nós precisamos pensar na geração de empregos. Vocês aqui convivem com os 13 milhões e 700 mil desempregados nas cidades de vocês, mas nós também precisamos, para além do tema da macroeconomia, da indústria, pensar em como facilitar o conjunto dos investimentos privados no Brasil. Investir e gerir investimentos não pode ser considerada atividade criminosa. Nós vivemos e nós temos no Brasil uma extensa estrutura de fiscalização que faz com que a vida dos gestores públicos, sobretudo dos gestores das menores cidades, com menor relevância no tabuleiro da vida política nacional, um verdadeiro inferno. Eu brincava esses dias que um amigo, acho que comum nosso, de outro partido, disse, quem sabe você vira ministro. Aí ele riu, ordenador de despesas, eu não. Não, prefiro continuar conversando contigo sobre política longe dos entraves para que eu possa ter capacidade de solução de problemas. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos de governo absolutamente transparentes. É evidente. Nós temos, e vocês colocam na carta, a necessidade da ampliação de investimento financeiro e técnico para que os portais de transparência estejam à altura das demandas da nossa população. É impossível pensar em governos do século XXI, e eu nasci em 1981, portanto só posso me pensar como presidente do século XXI e não do século XX. É impossível pensar em governos do século XXI sem absoluta transparência. Esse é um interesse nosso, dos que defendem o Estado como indutor do processo de desenvolvimento econômico, mas também como prestador de serviços para o povo. Quem defende o SUS e não um conjunto de planos privados, quem defende a escola pública, quem defende que a segurança pode ser pública e o Estado responder por isso, precisa defender um governo com parede de vidro, ou seja, absolutamente transparente. Mas o fato é que as estruturas de fiscalização, como é o Ministério Público na maior parte dos municípios e como são os tribunais de contas, não impediram que os atos de corrupção acontecessem no nosso país. E, ao mesmo tempo, se manifestam de forma permanente numa disputa com os prefeitos, nos municípios, sobre o rumo dos investimentos. Ou seja, nós estamos, nós precisamos pensar em quem fiscaliza quem nos fiscaliza. Por quê? Porque nós queremos que a fiscalização aconteça, porque queremos transparência. Mas nós não podemos permitir que investimentos não sejam feitos, como se toda e qualquer relação que pode acontecer entre o poder público e o privado fosse promíscua. Não é, não precisa ser, é possível ser transparente, honesto e criar um ambiente de intensos investimentos nas nossas cidades a partir da reforma do Estado. Eu sei que o tema da segurança talvez seja um dos temas que tenha mais relação com a vida cotidiana, junto com o tema do emprego, um dos temas que tenha mais relação com a ausência ou com a impossibilidade de ação mais permanente dos prefeitos nas suas cidades. E quero falar um pouco sobre isso. Vejam, só vou voltar umas casas atrás no meu tabuleiro mental, porque eu anoto, anoto, mas eu fico olhando para a carta de vocês e já não leio nada que eu anotei. Mas vamos lá. Quando nós pensamos na recomposição de capacidade e investimento do Estado, nós pensamos talvez no centro da razão pela qual os brasileiros e brasileiras se mobilizaram nos anos de 2013 e 2014. O que pediam as manifestações? Ignorem a consequência política delas, desastrosa para a nossa democracia com o impeachment sem crime de responsabilidade e com esse processo de fragilização e de ativismo judicial. Não pensem, não é sobre isso que eu quero falar. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Eu quero falar sobre o que diziam os cartazes. Os cartazes pediam, sobretudo, investimentos em infraestrutura urbana e mobilidade. Ou seja, nós vivemos uma década de crescimento, de ascensão dos setores populares a itens inimagináveis. A gente pode usar como exemplo o ProUni. As escolas técnicas descentralizadas, tenho a convicção que vários de vocês têm IFES nos municípios, porque são municípios com mais de 80 mil habitantes. Lembro do nosso Cefete, Paula, em Pelotas, que era o Cefete, era a única, virou mais uma, felizmente, porque são muitas que existem hoje em todo o Brasil. Mas esses jovens ou essas pessoas continuavam vivendo em regiões sem saneamento, com ônibus, os prefeitos tentando dar conta do tema da tarifa, mas com ônibus e com baixíssimo investimento em obras de infraestrutura. E lembrem, no período da Copa, foi o único período em que existiram mais investimentos públicos em obras estruturantes de infraestrutura. Que frase feia, não é? Obras estruturantes de mobilidade urbana. Muitas das obras da Copa ainda não estão terminadas nas nossas capitais e nas regiões metropolitanas pela ausência de investimentos. Então, é preciso saber qual é o centro da atuação ou qual deve ser o centro do investimento do governo federal nos municípios, diante de uma lógica de que os municípios recebam mais do fundo de participação dos municípios e que a União concentre menos ou que busque concentrar menos. Devem ser os investimentos em infraestrutura urbana e mobilidade, somados ao de moradia, que, ao fim e ao cabo, também geram muitos empregos. Ou seja, para além de garantir melhoria na vida do povo, sobretudo do povo trabalhador brasileiro, também garantem empregos. Mas eu quero falar sobre segurança com vocês. Eu creio que essa eleição trará algo absolutamente novo para todos nós, para os mais velhos, como eu, que já disputo a sétima eleição, para aqueles que disputarão a primeira. Qual é o fato novo? O fato é que, pela primeira vez, numa campanha presidencial, o debate de segurança será apresentado. E será apresentado não mais com respostas fugitivas, que tentam fugir do tema. O que nós assistíamos até agora nas campanhas presidenciais? A fala protocolar. Constitucionalmente, a segurança é uma responsabilidade dos governadores. Não cabe, portanto, ao presidente entrar nesse problema. É como se nós pudéssemos fugir de um problema que se apresenta na nossa frente todos os dias quando saímos de casa. Nessa eleição, não. Nessa eleição, a segurança pública será um tema nacionalizado. E eu creio que nós precisamos fazer essa discussão. Por quê? Porque jamais poderia ser admitido como verdade a ideia de que o tema de segurança é uma responsabilidade exclusiva dos governadores, por várias razões. Primeiro, porque no sistema presidencialista, as soluções sempre são puxadas por quem detém mais autoridade. E essa pessoa é o presidente da República. Segundo, porque os temas centrais do debate de segurança pública não serão jamais resolvidos apenas com o debate das polícias militares e polícias civis. Por qual razão? Porque o Brasil precisa investir, a União, precisa ter responsabilidades no tema da inteligência e da organização das carreiras dos policiais. É possível pensar o Brasil de 2019 sem uma reforma do sistema de segurança pública? Para mim, é impossível. Que reforma é essa? Eu acho que nós devemos saber que crimes nós queremos combater no Brasil. Eu acho que nós precisamos ter foco nos crimes que mais trazem perigo para o povo brasileiro, quais sejam os homicídios e os crimes sexuais. Quem nós queremos ver presos? Eu quero ver presos os homicidas e os estupradores. Essa é a primeira reflexão que eu acho que nós devemos fazer enquanto povo. Para que nós prendamos homicidas e estupradores, para usar o termo mais popular, nós precisamos de quê? A Polícia Extensiva de Rua resolverá esse problema? Não resolverá. Vocês viram os números apresentados pelo governo do Pará recentemente. Apenas 3% dos homicídios esclarecidos. O que resolverá, na minha interpretação, resolverá os investimentos em inteligência, em inspetoria e ouvidoria na academia de polícia, na ideia de que é possível que o governo federal treine e garanta mecanismos para que as polícias tenham capacidade de investigar a partir de um sistema seu. É possível fazer isso com várias polícias? É possível fazer isso com várias polícias. É possível fazer isso com as polícias, com duas polícias nos estados? É. É possível fazer isso dando tarefas claras para as guardas municipais? É. Eu vejo a prefeita Paula, o prefeito Edivaldo, que buscam construir sistemas locais de segurança pública, criando seus códigos de convivência, fazendo, ou tentando criar, fazendo debate com as suas guardas municipais, mas as guardas municipais não resolverão o conjunto dos problemas. Elas podem ter um papel. As nossas polícias não têm papéis muito claros. Por quê? Porque, numericamente, tem alguns ex-governadores também que apresentam essa discussão. Numericamente, as maiores polícias são as militares, que não têm capacidade investigativa, não têm responsabilidade legal. Ou seja, também é um debate que nós precisamos fazer. nacionalmente, os governadores não têm como fazer esse debate sobre o ciclo das polícias, nós precisamos equipar essas polícias e nós precisamos fazer um pacto no Brasil pela redução dos homicídios. Não é admissível que o debate que a população faça com os seus prefeitos seja como garantir mais jovens presos. O nosso debate, qual é o debate hoje do Brasil? Nós temos 760 mil presos. Desses 760 mil presos, 70% são jovens que carregam até 60 gramas de maconha consigo. É desse Brasil que nós queremos nos proteger? Eu acho que esses jovens são necessários para que o Brasil se desenvolva. Nós precisamos disputá-los lá embaixo, fazer a disputa com eles nas comunidades e focar naquilo que é o central, que é o governo federal assumir a sua responsabilidade no combate ao tráfico de armas e propor um mutirão de julgamentos, dos homicídios e dos estupradores, dos criminosos sexuais. E nós precisamos ter a coragem de fazer um debate, eu não estou apresentando uma solução pronta, porque seria irresponsável e mentiroso dizer que a mera tributação das drogas resolveria o problema da violência do Brasil. não é uma verdade. Mas nós também precisamos fazer a reflexão sobre o custo humano e financeiro que a guerra às drogas traz ao povo brasileiro. No Complexo da Maré, o ano passado, sob GLO, ou seja, já com atuação forte do Exército, as crianças perderam, se nós projetarmos, no ciclo do ensino fundamental e médio, dois anos e meio de aula, se o número de dias que a escola ficar fechada for igual ao número de dias que ficou fechado no ano passado. É justo com essas crianças que nós as submetemos a isso? É justo nós cobrarmos resultado no IDEB quando as crianças ficam fora da escola porque os tiros estão acontecendo do lado de fora? É justo que a gente pense que durante 45 dias de 365, o posto de saúde ficou fechado? Eu acho que não. Eu acho que nós precisamos olhar a realidade, não com a paixão moral que nós temos, mas baseado nos caminhos que estão dando certo e nos que já não deram. Isso não deu certo. O que dará, nós teremos que construir juntos, enquanto povo unido, buscando um caminho para o seu desenvolvimento. Eu quero abordar, eu tenho mais poucos minutos, mas eu quero abordar mais um outro tema que é uma... particular, obsessão minha. A palavra obsessão sempre é ruim, porque com mulher eles usam aquela imagem, Rodrigo, obsessiva, fica meio assim. Você sabe, não é? Prefeito obsessivo é trabalhador. Prefeito obsessivo está com algum problema, não é, Paula? Não é assim, socorro? O que fazem? Tem prefeito que diz assim, eu trabalho 20 horas por dia. Aí o povo fala, nossa, como é trabalhador. Aí a prefeita fala, eles falam, nossa, é por isso que ela está mal-humorada. É incrível. Mas vamos lá. É um tema que eu quero muito, tenho muito carinho, e eu quero tratar com vocês, que é o tema do nosso sistema de ensino. Eu tenho acompanhado com atenção as propostas dos meus adversários. Existem aqueles que defendem a federalização do ensino médio. Eu não defendo. Acho que já existe uma parte do ensino médio que é federalizada, são os institutos federais de ensino. Esses institutos federais de ensino precisam estar conectados com um projeto de desenvolvimento que tenha como centro o tema da inovação, da reindustrialização do país, da perspectiva de nós envolvermos esses jovens no mundo do trabalho com mais dignidade e com emprego de mais qualidade. Acho que nós precisamos, repito, rever o pacto federativo e fazer uma reforma tributária que garanta aos Estados mais capacidade de investir, como é o tema da taxação mais justa das grandes heranças, que já permitiria um alívio para os Estados, como é o tema da revisão da lei Candir, como é o tema de propostas dignas de renegociação de dívida e não propostas que acabam com a autonomia dos Estados e dos governadores para governar. Então, o ensino médio, para mim, tem que ser objeto de debate de um outro tipo, sobre qual escola nós queremos, o que deve estar ofertado lá, mas com garantia de que os governadores terão condições de financiar. E se o Brasil retomar o seu crescimento econômico e distribuir melhor, isso pode ser possível. O ensino fundamental é a mesma coisa. Tem gente que agora já defende a federalização do ensino superior, do ensino fundamental. Ou seja, tem alguma escola em crise, ao invés de olhar a razão da crise, ao invés de ver o número de desemprego, ao invés de entrar na casa e ver que o fogão é a lenha, ao invés de perceber o desemprego da mãe, porque 50% das mulheres ficam desempregadas depois de serem mães, vamos federalizar. Também não defendo. Defendo que os prefeitos possam cuidar das suas escolas, porque, ao fim e ao cabo, o povo escolhe o prefeito para fazer isso e não o presidente. Mas existe um tema que os prefeitos têm sofrido muito, que é o tema da educação infantil. É uma novidade. Eu era deputada quando foram incluídos os repasses para a educação infantil no Fundeb. Acho que você era deputada comigo, não é, Paulinha? Eu me lembrei. Eu estava te olhando e falei, eles me falaram como relatora da Lei de Estágio, fomos nós dois, que eu era mais nova, chamava a atenção pela juventude, de uma década atrás. Mas o outro relator da Lei de Estágio está sentado aqui comigo. Mas, enfim, é uma novidade. E a demanda é gigantesca. Nós, quando formos olhar as razões pelas quais as crianças evadem no quinto ano, precisamos levar em conta em que condição essa criança chegou na escola. Certamente, eu falo isso empiricamente, não tenho nenhum dado científico, mas, certamente, a criança que evade antes não teve acesso à educação infantil desde o início. Eu penso que, se a União quer fazer um pacto com os prefeitos de investimento, deve ser na educação infantil. O impacto para as nossas crianças de estarem em creches e depois nas escolas mesmo, até os cinco anos, é gigantesco na sua capacidade de aprendizado. Porque debater as coisas tem que ter um pouco de evidência científica, não é? As coisas não caem no céu, cada hora um presidente acha uma coisa. Faz muita diferença para uma criança ter estímulo cognitivo nos primeiros anos de vida ou não. Eu tenho a convicção de que todos que são pais, como eu sou mãe, se preocupam com isso. E nós precisamos pensar em quais escolas ou em quais creches nós gostaríamos de deixar os nossos filhos. Nós gostaríamos de deixar numa em que apenas estivesse ali a criança para que nós pudéssemos trabalhar ou nós nos preocupamos que a TV não fique ligada às que são mães. Quem deixaria seu filho numa creche com TV ligada o dia inteiro? Quem deixaria seu filho numa creche que dá quick? A marca não existe mais, pode falar, não é? A de morango, que era o que eu tomava quando eu era pequena. Quem gostaria? Nós não gostaríamos, gostaríamos. Então, nós precisamos pensar as razões pelas quais as nossas crianças não aprendem português e matemática são fundamentalmente duas. A não inclusão no sistema de educação desde a primeira infância ou do terceiro ano de vida, às vezes antes, para que a mãe retorne ao mundo do trabalho, e outras tantas vezes o debate fica vai tirar ou vai colocar tal disciplina, vai ter sociologia ou não vai ter. O número de horas que a criança fica na escola no Brasil é muito baixo, porque vocês não conseguem sustentar a escola de tempo integral. Então, nós precisamos pensar, e eu creio que essa é uma das responsabilidades da União em como investir massivamente e garantir a qualidade das escolas de educação infantil. O pró-infância foi um esforço. Ele tinha limites. Às vezes era o tamanho da creche, às vezes era como os prefeitos manteriam aquela estrutura a partir de um repasse que ainda é pequeno do Fundeb. E essa proposta minha, e eu tenho que terminar, eles são educados. Se fosse na Globo, eu já tinha estourado uma luz vermelha aqui na minha frente, porque o debate, quando acaba, termina. Mas nós precisamos compreender que essa proposta tem também uma relação profunda com o combate a uma das desigualdades que o Brasil tem, que é a forma que as mulheres e os homens vivem. As mulheres brasileiras, muitas delas recebem 20% a menos de salário, 41% a menos de salário quando são mães, porque o Estado não garante as estruturas para que elas possam trabalhar com a mesma dignidade que os homens podem trabalhar. Então, pensar em políticas de educação infantil é garantir o desenvolvimento cognitivo, intelectual e a capacidade das nossas crianças, e todas as crianças devem ter os mesmos direitos, mas é também pensar em como garantir a emancipação das nossas mulheres para que elas possam contribuir com todo o seu entusiasmo e dinamismo para a retomada do crescimento da economia brasileira. Obrigada.